E a quarta-feira de hoje E a quarta-feira de hoje Parece até que está quase um pouco Parece que está quase um pouco É mais 10 anos Lá, até aqui, ó É só se estirar E vai lá E vai lá ali, ó E vai lá 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 E você que thena E vai lá Come on Because We Пока Tom We existing E vai lá Não tem problema com o alto? Você não é essa semana que é tudo que eu vou falar. Tem que ir com a curva e bate a sujeira. E o alto? 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 E o alto?